1, 2, 3 Quem morreu? O próprio Alves Dou ao diabo o bem-estar que trazia Desde ontem a cidade mudou Quem era? Ora, era quem o via Bem sentado ali onde estou Desde ontem a cidade mudou Coma chocolates, garota, coma chocolates Não há nada mais gostoso do que os chocolates E agora um outro versinho